Com o painel multifuncional, você vê todos os detalhes do que acontece no seu Kicks. Role para o lado usando os comandos no volante e escolha as informações que deseja exibir. Entre as informações exibidas estão o tacômetro, a música que você está ouvindo, o consumo médio de combustível e outros dados personalizáveis. Você ainda pode configurar os sistemas de assistência ao condutor, estabelecendo suas preferências de direção, tipos de alerta e múltiplas funcionalidades.